Novinha é o DJ Loshi, tá louco de baseado Você vai xingar ele e joga, é só mudar pro alto Pra ficar ainda melhor, joga por cima, tcherega por alto Bate a buceta no saco 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 Bá, 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 bá Bá de ab Scriptures Tá toda safada É só um play de rala Tá toda safada Quebra na minha cama Vem pra cá tua safada, quebra na minha cama Vem pra cá tua safada, pão, pão, pente, rala Só passando a pau na funda O que modificou? Estou mal no toche Baguete Baguete Aba o teu valor Jacaré, morde meu peito, não sai sangue porque é gris Tem night nesse pingente, não dá nem pra ficar triste Esse cast né do trevo, escalo com esse trabalho Mas não paro com essa fita pra conquistar meu espaço Jacaré, morde meu peito, não sai sangue porque é gris Tem night nesse pingente, não dá nem pra ficar triste Esse cast né do trevo, escalo com esse trabalho Mas não paro com essa fita pra conquistar meu espaço Minha be, sempre me chupa bem, mas eu sei É o fogo que ela tem Tem o salve no plug, ele trouxe o kit Esse ping congelou, levei flor pra minha be Jacaré, morde meu peito, não sai sangue porque é gris Tem night nesse pingente, não dá nem pra ficar triste Tem o salve